Deixou me aquecendo. Vai lá, vamos ver. Tá valendo? Não, vai valendo. Se eu errar, tô fodido. Vamos lá, mágica aqui. Uma mágica rápida. Qual o nome do mágico? Tem que ver se apresentar. Meu nome é Vandré Isaac. Ok, né? Fazendo para o Kim. Que isso. O que que eu tenho na minha mão, Kim? Aqui, nada? Ah, pode ter milhões de bactérias aí. Além dessa resposta, né? Nada? Nada, ok. Tem oxigênio também. Também. Olha agora, tá preparado? Isso aqui é só aquecimento. Você vê o que vem pela frente. O que te espera. Olha só. Um, dois, três. Viu o que aconteceu? Você não fez nada. Eu fiz o nada desaparecer. Oh! Não, sacanagem. Não, na verdade sim. Agora eu vou fazer a marca. Nesse meio tempo eu passei protex. Não tem mais nenhuma. Já era. Você conhece card esse baralho? Conheço, conhece. Tá bom. Você acredita em previsão? Eu posso prever o futuro que vai acontecer? O Arlen tinha me chamado antes pra mim. Não sei. Eu sou cético. Eu sou cético. Qual possibilidade? Eu quero que você mentalize uma carta na sua cabeça. Uma carta qualquer. Não fala por enquanto. Falou? Não falei, mas mentalizou. Imagina que você tá folheando o baralho e você vai tirar essa única carta. Vou tirar essa carta. Tá na sua cabeça. Tá vendo os detalhes do Nike e tudo mais. Tô vendo. Agora você vai inverter essa carta e deixar no meio do baralho. Vou botar no meio do baralho. Misturar. E é essa. Imagina que você vai guardar. E eu vou fazer um... Você tem uma alma? Joga? Você joga poker? Joga poker, truco. Tudo que tira meu dinheiro eu jogo. Não me põe pra dormir pra fora de casa hoje. É o seguinte. Qual a possibilidade dessa história que eu te contei ser real? Você mentalizou a carta na sua cabeça? Você viu os detalhes? Imaginou ela invertida, misturou e guardou dentro de uma caixinha? Guardei dentro da caixinha. Qual foi a carta que veio na sua cabeça? Pode falar já. Pensei que você fosse te vinha, pô. Foi um as de espadas. As de espadas. Olha ali, ó. Em cima da mesa. Eu tenho um baralho. Você tem um baralho. E dentro desse baralho... Nada, ó. Quero te mostrar o que eu tenho aqui. Você imaginou a carta invertida? Sim. Vou passar carta por carta, olha só. Ai, que medo de errar, meu Deus. Eu tenho uma única carta invertida aqui. Ô louco, bicho. Não é possível. Entre cinquenta e duas cartas desse baralho... Não é possível. Que cagaço que me deu.